Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite! E hoje lançou os desafios da semana 9, que é a semana da skin secreta. E toda semana tem uma recompensa secreta, e a recompensa dessa semana é uma categoria secreta. Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 9, você irá desbloquear essa tela de carregamento aqui. E vocês podem ver ali no canto desenhado a categoria secreta, que fica exatamente nesse local aí que eu chamo de casinha da vovó, ter uma construção de madeira bem grande logo à frente da casa, e a categoria fica logo abaixo dessa construção, exatamente onde eu estou dançando aí nesse vídeo, né? Basta você chegar aí e pegar a sua categoria secreta. Lembrando que você precisa fazer todos os desafios da semana 1 até a semana 9, e obviamente ter o passo de batalha pago para estar pegando essa categoria secreta. E outra parada que liberou hoje foram os desafios hora do show, que são os desafios do evento do Marshmallow. E o primeiro desafio é o seguinte, para você vasculhar um cartaz do evento hora do show. Apenas um cartaz, assim você ganha um spray, né, do Marshmallow. E manos, tem vários cartazes espalhados pelo mapa, tá? Esse desafio é muito simples mesmo, então eu estarei mostrando apenas uma localização dele aí para vocês, que fica lá no parque agradável, no posto de gasolina do lado de fora do posto, exatamente onde eu estou mostrando aí nesse vídeo para vocês. Basta vocês pegarem um cartaz que vocês já completam o desafio, ele é muito, muito simples mesmo. E os outros dois desafios serão lançados amanhã, então fiquem ligados nessas novidades. Enfim, galera, se você gostou do vídeo e ele foi útil para você, deixa o like porque não custa nada, que vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos aí, para eles estarem sabendo do local exato da categoria secreta dessa semana 9, e também, né, do cartaz aí do evento hora do show, para eles estarem resolvendo o desafio, e também ganhando o spray aí do Marshmallow de graça. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!